Música de abertura Música de abertura Sou filho de doutor, eu tô estourado Se tem mulher bonita, eu tô com o paredão ligado Sou filho de doutor, eu tô estourado Se tem mulher bonita, eu tô com o paredão Eu sou filho de doutor Eu não tô bem aí, tenho tudo que eu quero Só penso em me divertir, me mandar escutar Só penso em me mantendo Meu papo é gata nova e a para ninguém Sou filho de doutor, eu tô estourado Se tem mulher bonita, eu tô com o paredão ligado Sou filho de doutor, eu tô estourado Se tem mulher bonita, eu tô com o paredão ligado Sou filho de doutor, eu tô estourado Se tem mulher bonita, eu tô com o paredão ligado Vai Tata Show, chama, chama Meu parceiro Francisco, pega na pegada Vamos juntos, estilo BRS, Romeu Show Tata Show Vai Francisco É um prazer, meu parceiro, Romeu Show Tamo junto sempre Valeu Olha o forró Esse é Tata Show Buscando a uniforró de farra Chama, Brasil Tá brigando comigo, por quê? Pra que ciúme aí? Não é minha namorada, pensa que manda em mim Sabe que é pra matar a carença, namorar comigo, cê não quer Que pra você não sigo, não atrapalhar quem quer E não me quer beleza, não vai ter problema Só não vem atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro, não tem compromisso com ninguém E não me quer beleza, não vai ter problema Só não vem atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro, não tem compromisso com ninguém Olha o forró Tá brigando comigo porque pra que esse homem aí Não é minha namorada, pensa em quem mandara em mim Sabe que é pra matar a carência, namorar comigo se não quer E pra você não sirvo não atrapalhar quem quer E não me quer beleza, não vai ter problema Só não vem atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro, não tem compromisso com ninguém E não me quer beleza, não vai ter problema Só não vem atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro, não tem compromisso com ninguém Nem no palo do paredão Paredão, gata, jato Toca forró, menino, chama pra si Marendão do negão Essa música nova de Danachou Composição, meu parceiro Francisco Teclas A pegada é mais ou menos assim Solteiro eu tô, solteiro eu vou picar Solteiro eu tô, não quero me amarrar Solteiro eu tô, solteiro eu vou picar Vida boa de solteiro, não pá de farriar O cabaco é forrozeiro, tem que arrojar o nó No meio da mulherada, ele nunca tá só É menino raparigando, tem que ser assim Solteiro na farra, forrozeiro todinho O cabaco é forrozeiro, tem que arrojar o nó No meio da mulherada, ele nunca tá só É menino raparigando, tem que ser assim Solteiro na farra, forrozeiro todinho Solteiro eu tô, solteiro eu vou picar Solteiro eu tô, não quero me amarrar Solteiro eu tô, solteiro eu vou picar Vida boa de solteiro, não pá de farriar Solteiro eu tô, solteiro eu vou picar Solteiro eu tô, não quero me amarrar Solteiro eu tô, solteiro eu vou picar Vida boa de solteiro, não pá de farriar O cabaco é porrozeiro, tem que arrojar o nó No meio da mulherada, ele nunca tá só É menino raparigando, tem que ser assim Solteiro na parra, porrozeiro novinho O cabaco é porrozeiro, tem que arrojar o nó No meio da mulherada, ele nunca tá só É menino raparigando, tem que ser assim Solteiro na parra, porrozeiro novinho Solteiro eu tô, solteiro eu vou ficar Solteiro eu tô, não quero me amarrar Solteiro eu tô, solteiro eu vou ficar Vida boa de solteiro, não paro de barriar Solteiro eu tô, solteiro eu vou ficar Solteiro eu tô, não quero me amarrar Solteiro eu tô, solteiro eu vou ficar Vida boa de solteiro, não paro de barriar Barraca do Miúdo Essa é o Estouro Meu parceiro Ralf Alô meu parceiro Chico Galera, vou no olho da alma da pica Alô Selvinha Meu amigo Evaina Alô Chapeuzinho Estouro Chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Com vida a menina Pra que tá o rabetão Vou fechar atenção no albino O que eu vou dizer Vou fechar atenção no albino O que eu vou falar Vou fechar atenção no albino O que eu vou dizer Vou fechar atenção no albino O que eu vou falar Me quica, quica, quica Me cumbum no chão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Me cumbum no chão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Com vida a menina Pra que tá o rabetão Vou fechar atenção no albino O que eu vou dizer Vou fechar atenção no albino O que eu vou falar Vou fechar atenção no albino O que eu vou falar Me quica, quica, quica Me cumbum no chão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Me cumbum no chão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica Com a mão no paredão Me quica, quica Com a mão no paredão Eu só volto uma sala, hoje eu chego bem Eu cheguei no barco, um mundo cheio de dinheiro Em casa do meu tijano, em casa do meu tijano Eu vou bebendo, eu tô pagando Parei no meu telefone, eu só volto uma sala Hoje eu chego bem Eu briguei com a mulher e fui roubar E fui por pra beber, e fui por pra beber Com um paredão ligado, dentro de cima da mesa E só volto uma sala, hoje eu chego bem Eu briguei com a mulher e fui por pra beber E fui por pra beber, com um paredão ligado E fui por pra beber, e só volto uma sala Hoje eu chego bem Eu chego no barco, um mundo cheio de dinheiro Em casa do meu tijano, em casa do meu tijano Eu vou bebendo, eu tô pagando Parei no meu telefone, e só volto uma sala Hoje eu chego bem Eu chego no barco, um mundo cheio de dinheiro Em casa do meu tijano, em casa do meu tijano Eu vou bebendo, eu tô pagando Em cima do meu telefone, e só volto uma sala Hoje eu chego bem Chama no barco, um mundo cheio de dinheiro Exceto abaixo, olha aí Xiu, xiu, xiu A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, mas escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rapa, não importa E vinha quem ganhou, ô novinha, me escuta Sai desse emprestado Monta aqui do meu cavalo e manda lhe fazer a mão E monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai sentando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, mas escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rapa, não importa E vinha quem ganhou, ô novinha, me escuta Sai desse emprestado Monta aqui do meu cavalo e manda lhe fazer a mão E monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta aqui, monta aqui, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão, levando a porta Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança o chão, levanta a porta Venha pra cá, não fica aí parado Me dança meio no vinho, que meu chão dá seu ligado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não sai mais não Se o link da guitarra no teclado solta a voz E quem quiser curtir vem a dançar com nós Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta E meu forró, vou tocar Dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança o chão, levanta a porta E venha pra cá, não fica aí parado Dança meio no vinho, que meu chão dá seu ligado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não sai mais não E no teclado solta a voz Quem quiser curtir vem a dançar com nós Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró É pra você dançar o chão, levanta a porta E de meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Essa é a pegada Essa é a datação E pra vocês escutarem com as mudanças no pressão RS Produções Meu parceiro Robin Schulte Olha meu parceiro fofinho de alto santo Tamo junto, meu patrão Olha o forró, menino Olha meu parceiro Robin Schulte Cuidado e não fala Senhor, senhor, senhor Essa é a pegada Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir logo mais Você fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Você fica milu, 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 e eu fico nu, fico nu, vai caindo Bora meu parceiro Edson Bora Ronaldo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir logo mais Você fica milu, 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 e eu fico nu, fico nu, vai caindo Você fica milu, chama milu, 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 e eu fico nu, fico nu, vai caindo Essa é pra tocar no paredão de esmanteiro Toca Gil de som Falou Zopaz Gêmeos da Gagorinha Essa é Tata Show, papai Essa é a pegada E acontece que você tem a minha vida Confesso em que Deus te veio para mim Se tiver mais santas além dessa vida Eu quero que você esteja aqui Eu sei que vou te amar de todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou no ano de fim Eu quero você fazer perto de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você tem a minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais santas além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar de todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou no ano de fim Eu quero você fazer perto de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Ô pegada de porra Ô pegada de porra Ô menino Isso é tata show Francisco tá gostando da pegada Com tudo menino Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Se esse é o problema Se esse é o problema Se esse é o problema Vou ter que te botar Eu não quero me curar Não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eita menina Eu assisto nessa negócio da cachorrada E se tem as cachorras Eu pego o medo Joga com a roda menino Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Se esse é o problema Se esse é o problema Eu tenho que me curar Se esse é o problema Vou ter que te contar, eu não quero me curar Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Aqui tô manzada Aqui tô manzada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorra Olha o corró Esse é tatachor Esse é a pegada Aqui o povo dança Bora já, o sério, o chaminé E pro povo zero dançar Só pô não tem que falar Balança, balança e bala e branca E pro povo zero dançar Só pô não tem que falar Balança, balança e bala e branca Alô meu empresário Tunis Aquele abraço Balança, balança e bala e branca Combate forte, vamo junto Olha aqui eu cresci ouvindo O forró de primeira O forró que o povo dança E levanta a coelera Luiz Gonzaga fez o choque com as meninas E de lá pra cá É isso que vem fazendo O forró se modernizou Estilo ator Vamos balançar Não dá só fome Essa bunda na marcação E pro povo zero dançar Só pô não tem que falar Balançar, balança e bala e branca E pro povo zero dançar Só pô não tem que falar Balançar, balança e bala e branca Olha que eu vim sem ouvir O forró de viveira O forró que põe o danço E levanta a poeira Luiz Zanzaga fez de chote com a menina E de navagar É isso que me fazia O forró se moderniza Estilo a corrompa Passado da safona Sacumbada da caça E pra lá e pra cá E pra lá e pra cá Alô, meu parceiro Paulinho Alô, meu parceiro Giovanni De Santa Catarina Qualquer um em meu lugar Desarinho do jeito que está Você fica carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater semente em foto Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais de um que eu sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Alô, meu parceiro Marcelo Se você fica carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Força um pouco mais esperto Não bater semente em foto Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Porque teoricamente Porque teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Uou, 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 uou Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando eu amato é ser animais Mas tem um que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem E se tu quer forró, escuta aí minha pegada Sinto teu forró, o povo dança e não para Sinto teu forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não O sanfoneiro parece ter vinte dedos O guitarrista surrindo de quatro braços O meu baixista, o grave já nasceu nele O baterista toca em pé ou deitado Percusionista pra tocar a ira dança Já que sanfone tem compreensão no pulmão Com a minha banda, cê dança ou se balança É pra morar, o grave do paredão E se tu quer forró, escuta aí minha pegada Sinto teu forró, o povo dança e não para Sinto teu forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não Meu parceiro credo de ruxas Como joga Programa mais forró, meu parceiro joga escravo O sanfoneiro parece ter vinte dedos O guitarrista surrindo de quatro braços O meu baixista, o grave já nasceu nele O baterista toca em pé ou deitado Percusionista pra tocar a ira dança Já que sou bonito em compreensão no pulmão Com a minha banda, cê dança ou se balança É pra morar, o grave do paredão E se tu quer forró, escuta aí minha pegada Sinto teu forró, o povo dança e não para Sinto teu forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não E se tu quer forró, escuta aí Sinto teu forró, o povo dança e não para Sinto teu forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não Diz que é casal Nutella, diz que é casal raiz Mas o Bidu não sabe que história conta disso E vive de estado passando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Fala quem não liga, o que o povo diz Fala quem não liga, o que o povo diz Hoje que tá criando uma raiz Hoje que tá criando uma raiz Hoje que tá criando uma raiz Galera boa do armado Colocou aí com os três irmãos Marcinha Marquinhos Que bacinha Diz que é casal Nutella, diz que é casal raiz Mas o Bidu não sabe que história conta disso E vive de estado passando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Não fala quem não liga, o que o povo diz E fala quem não liga, tá o que o povo diz Ei, no chip tá criando uma raiz 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 W.R. Saiba aí, vês Meu parceiro, o Hilton Alô, João Mafia Cabeleireira Juninho, cabeleireiro também, junto com o misturado da Naxô Família, que frango, mercadinho, superpreço E olha ela, olha ela Filha de papadinho, rei dança na favela, olha ela Reis manchando sem mudança, descendo a sua é forte pra subir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papadinho, rei dança na favela, olha ela Reis manchando sem mudança, descendo a sua é forte pra subir no paredão Olha ela, e olha ela Filha de papadinho, rei dança na favela, olha ela Reis manchando sem mudança, descendo a sua é forte pra subir no paredão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Olha ela, e olha ela Virando e papazinho rei dança na favela Olha ela, e ela já não tem um som Desceu da sua revoca pra subir no paridão Olha ela, e olha ela Virando e papazinho rei dança na favela Olha ela, e ela já não tem um som Desceu da sua revoca pra subir no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Olha o que que é isso As novinhas do baile entrando em conflito Aqui entre elas tá rolando um atrito Enquanto tem mais talento Qual que sabe mais Vai começar o combate E soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma E bate, 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 toma, 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 bate, bate, bate com vontade Toca, soca, toma, toma Olha o que que é isso, as tovinhas do palinho entrando em conflito Aqui entre elas tá rolando um atrito E qual tem mais talento, qual que sabe mais Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade É isso meu fichado A galera do interior é foda Respeita teu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é perio, perante mulher bonita Que tem seu valor, a gente não tem besteira Nós chamamos na pressão, que tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é perio, perante mulher bonita Que tem seu valor, a gente não tem besteira Nós chamamos na pressão, que tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro Diego, da auto-mecânica Estourou Meu amigo Barley Bem-vindo, fica à vontade Aqui é perio, perante mulher bonita Que tem seu valor, a gente não tem besteira Nós chamamos na pressão, que tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é perio, perante mulher bonita Que tem seu valor, a gente não tem besteira Nós chamamos na pressão, que tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Bora meu parceiro tio do acordeão Amiga roida do baixinho grande Alefe da milha Meu parceiro Netinho Mossegão Meu parceiro Gleison Berdinez da Charnega, tamo junto Sou paquete, sou da roça Tenho as mãos grossas, vou causar na enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre, ela é de família rica Aqui em contato a show é pressão Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita eu tô fugindo O que me resta, eu e meu cavalo e ela Vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Meu pai dela não aceita eu tô fugindo O que me resta, eu e meu cavalo e ela Eu sou paquete, sou da roça Tenho as mãos grossas, vou causar na enxada Por isso que o pai dela é contra Sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre, ela é de família rica Aqui em contato a show é pressão Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita eu tô fugindo O que me resta, eu e meu cavalo e ela Vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita eu tô fugindo O que me resta, eu e meu cavalo e ela Agora meu parceiro Marcoles O moral da gangorria O moral de Severiano Melo Meu padrão gaúcho Barreiro de cabeleireira José Lio Gochaminé Gochaminé O moral da gangorria Obrigado.